Música Fala galerinha, aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo pra vocês mais uma caçada com The Isle Dessa vez eu vou trazer novamente o Hiper Endocrine Rex pessoal, porque no primeiro vídeo que eu trouxe dele foi quando ele foi consertado né Quando voltou o sandbox e tal, e consertaram ele, eu trouxe uma caçada e matei um puerto e tal E fiquei um tempo sem gravar com ele, então eu vou trazer ele de volta antes que os donos do jogo decidam estragar tirando ele do jogo definitivamente Até porque tem alguns players que não estão curtindo ele no jogo Tanto que esse foi o único servidor que eu encontrei com ele disponível, todos os outros ele tá bloqueado, o uso Se eu pegar ele eu sou banido do servidor Então eu vou caçar com ele hoje, enquanto eu dou umas informações pra vocês que eu já tô devendo já há um tempo Por exemplo, eles estragaram o mapa V4 Eu vou caminhando aqui pra vocês Eles tiraram a água de vários setores, eu não sei se eles tão arrumando a física da água ou o que eles tão fazendo Porque não foi nada notificado E aqui no V3, como vocês podem ver aqui no pântano, aqui não tinha água nessa parte Agora tem água nessa parte aqui pessoal Eu não sei porque que eles colocaram a água aqui e tiraram do mapa V3 Eu não entendi ainda o que que eles quiseram fazer com isso Outra informação pessoal, é que nos servidores agora de progressão O administrador agora sabe, pode controlar quantos pontos você precisa pra progredir pra cada dinossauro Você não precisa mais um ponto fixo Você simplesmente vai lá, pega o dinossauro e o admin escolhe quantos pontos você precisa pra pegar cada um E outra informação é que os herbívoros agora também precisam de pontos de progressão pra poder progredir Eles não precisam mais ficar comendo plantas As plantas ainda funcionam pra eles, mas O que funciona mais pra eles agora é o tempo Assim como os carnívoros Mas é uma ajuda, né? Você poder esperar o tempo e comer as plantas pra acelerar o processo E em breve vai lançar os herbívoros Que eu falei pra vocês em um vídeo mais pra trás Um deles já tá até em fase de testes Que é o Avacera Tops Isso aí vocês vão receber notícias mais pra frente no jogo E é isso aí galera Vamos tentar achar alguma coisa pra caçar Eu ouvi um barulho de herbívoro por aqui Vim até o pântano pra poder ver se eu conseguia já achar ele aqui Pra começar gravando com ele Mas eu não vi o herbívoro aqui Eu ouvi um Xantunga por aqui Mas eu não faço ideia se ele tava aqui dentro do pântano Eu rodei no pântano e não consegui ver Eu não quis entrar pra não quebrar a pata Vou dar uma rodada por aqui Que tem aquele lago na frente do pântano Que talvez esteja por aqui Porque tem comida e água O Iperendroquim é um animal muito forte A única coisa que bate de frente com ele é o Puertasauro Então eu não tô querendo encontrar um por aqui Pelo menos não um adulto E o Xantungaçauro eu não tenho certeza se ele me dá muito dano Creio eu que ele não me dá dano não E vocês podem ver que eu tô morrendo de fome Então Vou dar uma procurada aqui pra ver se eu acho alguma coisa Até agora eu não tô vendo nada Vou tentar abaixar Não tem como eu me esconder com um bicho desse tamanho Então eu não vou tentar dar emboscada nem nada não pessoal Eu vou simplesmente partir pra cima do herbívoro ou do carnívoro que tiver aqui Porque eu tô num servidor sem regras Eu tô num V3 Então aqui ele pode correr pra água Ele pode entrar na água pra me distrair Ele pode fazer várias coisas Eu tô vendo alguma coisa ali perto do lago pessoal Mas eu não sei o que que é Eu acho que é um Xant Só tô vendo Só vi a cauda por causa das árvores O tamanho do Iper atrapalha a gente ter a visão do jogo Certinho Vou dar um zoom aqui Vou vir escondendo por aqui É um Xantungaçauro pessoal Achei ele É, com certeza ele já me viu aqui, né No local onde eu tô aqui Não tem nem como ele não ter me visto, né Já basta o último vídeo com o Rex Tentando se esconder atrás de uma árvore Então eu já vou Vim pra cima dele Vou ameaçando ele aqui Vamos ver se ele vai correr Ou se ele vai me enfrentar Como não servidor realismo Duvido muito que o gringo vai fugir Vou dar uma ligadinha aqui na visão noturna Vocês vão ver que tá claro pra caramba Quando eu ligo ela ainda Então eu vou desligar ela Que senão vocês não conseguem nem enxergar o Xant Vou manter assim um pouco escuro Vou precisar comer rápido Então eu vou Ó, ele tá fugindo de mim Acho que ele desistiu Quando ele corre é a hora da gente avançar Olha só, pessoal Ele é corajoso Ele tá me ameaçando É, mudou de ideia Vamos tentar aqui Ele tá me levando pro meio das árvores Isso é um ponto fraco do Iperendocrine Que você perde a visão totalmente no meio das árvores Mas ele tá tentando correr Minha vantagem é que a minha estamina é bem maior do que a dele Então Não tô conseguindo ver ele aqui Tô tentando seguir ele Aí, beleza Dei um zoom aqui Tá dando pra acompanhar Vai ficar um pouco confuso pra vocês aí Mas Tá dando pra enxergar ele aí Eu acertei ele, eu acho, hein Não, não acertei não Peraí, eu errei Eu não vou usar o Alt Mesmo que ele use o Alt Eu não vou usar Acertei ele, eu acho, hein Cadê ele? Não, ele correu Caramba Meu Deus Ele quebrou minha pata, galera Eu não vou conseguir correr atrás dele Eu não sabia que ele quebrava a pata do Iperendocrine Bacana isso Isso é bacana Minha fome tá em 5, pessoal Vou começar a tomar dano de fome já Vocês vão ver O primeiro player retardado Que consegue morrer pra um herbívoro Com o Iperendocrine Mas eu não vou desistir não, pessoal E ele tá confiante Porque ele quebrou minha pata E parece que eu não machuquei ele muito Então Ele tá bem confiante Mas agora eu tô lento Só que tem um segredinho Que ele não sabe ainda A pata do Iper Melhora rápido Deixa eu ver aqui Ele ainda tá vivo Eu não sei nem se eu tô acertando ele, pessoal Mas agora eu vou pegar ele Vocês podem ver que o cara tá só rodando nas árvores Pra tirar minha visão Mas uma hora eu pego ele Ele não tem estamina suficiente Pra correr de mim muito tempo Merda, eu agarrei na árvore Agora eu vou ter que usar alt Não tem como sair daqui Beleza Só não vou usar em batalha Ele já me feriu bem, pessoal Tá bacana isso aqui Deixa eu tentar ver pra onde ele foi aqui Aí ele tá subindo a montanha É só eu correr atrás dele Eu vou começar a tomar dano de fome aqui agora Mas eu tô confiante que eu vou derrubar ele Vamos afastar dele Deixa ele correndo Agora a gente vai nele Ele agarrou Não, ele saiu Caramba, eu não consegui matar ele ainda Matei, galera Demorou, mas acertei ele Que briga Todo arrebentado, meu Iper Undercrim Meu Deus do céu Deixa eu tentar comer ele aqui agora Porque a comida aqui tá crítica já Então eu consegui aqui na cauda dele Agora eu vou encher minha fome Porque A caçada foi complicada Achei um player que sabe jogar mesmo Com esse bicho aqui Porque, poxa Ele conseguiu arrancar 10k desse bicho Primeira vez que eu consegui Que eu tomo tanto dano Que não seja de um puerta E não foi nem pingue, não Foi as árvores mesmo que me incomodou pra caramba Parece que eu errei todas as mordidas também Faltou o óculos Vamos terminar de comer aqui Vocês podem ver ali a barrinha na direita Que eu deixei pra vocês verem A barra de fome De estamina De sede Tá muito baixo Eu cheguei a tomar dano No meio da briga de De fome Talvez até muito desse dano Tenha sido Da minha fome ter caído Porque você perde acho que 10% ou 5% Da sua fome total Não lembro direito Me falaram uma vez Eu não tô lembrando agora Mas Consegui caçar esse bicho Deu uma travadinha aqui Pra comer Tá dando umas travadinhas Aí Consegui Trazer a caçada Passei umas informações Pra vocês Que Eu achava que era Importante de passar Não é nada muito detalhado Pois não é esse O meu foco no momento Foco mais em trazer Uma gameplay bacana Pra vocês Divertida Deu um hiper androquim Apanhando com um xantungasauro Acho que foi bem divertido Aqui dá pra ter uma noção Se eu fosse um rex Ou um giga eu teria morrido Há séculos já Na primeira Tentar As vezes que ele quebrasse Minha pata Ele ia pra cima de mim E me matava Acho que ele só não partiu Pra cima porque eu era um hippo Bem galerinha Já me alimentei Do shant O que deu Mas já tô morrendo De fome de novo Esse trajeto Que eu fiz até aqui De volta ao lago Me deixou já com fome Então agora Eu vou ter que procurar Outra coisa pra comer Ver se dou sorte De achar alguém aqui Porque é muito difícil Achar os players por aqui Mas de vez em quando Quem quer se divertir No jogo Vem pra esse lado de cá Tô tomando uma água Aqui agora Pra poder ver se eu Daqui eu saio Pra procurar alguma coisa Eu vou nessa direção Das montanhas aqui Ver se eu acho Alguma coisa Pera aí Tem um Tem um bicho pequeno E um grande correndo São dois yutak Ali não Pera Um da frente é menor Galera Tem um pack Fugindo de um alossauro O pack da pouca comida Eu vou direto No alossauro Fugiu Vamos ver quantos segundos Ele vai durar Pessoal Usa o bote Filhinho Usa o bote E ela tá me atacando Tá achando que é gente Vem cá Vem Não pode Eu não vou usar o out E mesmo ele usando Eu não vou usar o out Não matei Matei O pack tadinho Acho que ele deve ter Infartado Durante três vidas Ali Porque Fugindo de um alossauro Vem um hiperendocrine Vindo Mas eu consegui A comida que eu precisava Aqui Não sei se ela vai tá bugada Se ela tiver bugada Só relogando pra comer Agora eu vou tentar dar um out Pra comer aqui Mas não tá conseguindo Ele morreu correndo Pessoal Então O jogo ainda tá com esse bug Quando o pessoal morre Morre correndo O corpo buga Então fica muito ruim De comer Eu não tenho como comer Eu vou ter que relogar Pra poder comer Então Depois eu Eu vou relogar Pra comer isso aqui Então galerinha Fiz duas caçadas Nesse vídeo aqui Uma segunda aqui Eu vou ter que relogar Pra comer Porque o corpo bugou Pra eu não morrer de fome Eu vou ter que relogar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi apenas um pouco informativo Sobre as atualizações Dos herbívoros Os dinossauros que vão lançar E que já tem um até em testes Na mapa de teste E uma pequena Demonstração do poderio De um hiperendocrine Se vocês gostaram Deixa o like Compartilhem Se inscrevam no canal Que vocês ajudam o meu canal A crescer O link do jogo Vai tá sempre aí na descrição E em breve eu trago pra vocês Mais um vídeo de The Eye Ou de um outro game Super bacana Que eu tô trazendo pro meu canal E é isso aí galerinha Até o próximo vídeo Valeu Fuis Fim 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 A CIDADE NO BRASIL